Olá, meu nome é Gabriel Hockenbach e nessa quinta-feira, às 20 horas da noite, eu vou estar fazendo uma aula online e ao vivo sobre como você pode atrair clientes postando vídeos no YouTube. Eu tenho certeza que você participando dessa aula e assistindo ela até o final e aplicando as técnicas que eu vou te ensinar, você vai conseguir multiplicar os seus clientes, multiplicar o seu faturamento, basta você participar. Então aqui na descrição desse vídeo ou no próprio vídeo tem um link que você pode clicar agora e fazer a sua inscrição na próxima página para participar comigo ao vivo nessa quinta-feira, às 20 horas da noite. Estou te esperando, um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri